Quando abordada pelos militares, Rosângela Rodrigues Nascimento, de 31 anos, confessou ter adquirido o entorpecente em Marabá, mas não soube informar o endereço onde teria comprado a droga. Rosângela foi denunciada por um usuário que confessou aos militares ter adquirido o entorpecente dela. Rosângela foi denunciada por Paulo Sérgio, que foi abordado pelos militares de posse de maconha. O homem contou que teria adquirido a droga com a mulher. Rosângela foi apresentada na seccional de polícia civil da Nova Marabá e já foi encaminhada para o sistema penitenciário.